O que nós colocamos aqui, ele tem todas as cores, mas não tem maneira partidária. Nosso objetivo é defender o cidadão e defender também a nossa Previdência. Por isso que nós não usamos o nome contra a reforma da Previdência, e sim em defesa da Previdência e da cidadania. O autor dessa pédio é o nosso executivo, a Dada Friess, é o presente aqui na prova que nos foi dado. A Emenda altera esses artigos da Constituição Federal, que dispõe sobre Seguridade Social e estabelece regras de transição. Inclusive, só no Madeno, ontem o governo já começou a recuar, como eu comentava com a professora, o governo não esperava que a sociedade se concentrasse num único ponto. Nós estamos aí com uma enxurrada de projetos de lei, e isso foi aprovado na semana passada, que é a terceirização. Nós temos uma reforma da Previdência, nós temos uma reforma trabalhista, nós temos uma reforma eleitoral, nós temos uma reforma tributária, e haja reforma. E eu vi com uma professora essa semana, que quando a gente fala em reformar, a gente fala em melhorar. É isso? Quando você reforma a sua casa, você tenta melhorar a sua casa. Eu nunca vi reformar para prejudicar ou tirar direitos. Então, a PEC em 2007, ela tira direito do trabalhador, e ela fere a dignidade da pessoa humana. Ela tira direito do trabalhador, e ela tira direito do trabalhador.